Conhecido mundialmente, vamos lá todo mundo! Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrer do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz barrer do nosso rio-mar Amazonas viu da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, abate a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, abate a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar Barranca de terras caídas, faz barrer do nosso rio-mar Amazonas viu da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, abate a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, abate a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vim para brincar